E aí pessoal, mais um vídeo do canal e um vídeo hoje direto do Outlet da Nike aqui em Orlando Eu tô no Premium Outlet e quero mostrar todas as promoções pra vocês Porque eu sei que vocês curtem muito o tênis da Nike Antes de começar, dá uma olhadinha aí se você já é inscrito no canal Se não é inscrito, aperta o botãozinho e também ativa o sininho pra receber notificação dos vídeos novos, beleza? O Outlet da Nike sempre bomba, sempre tá cheio Eu nunca peguei essa loja vazia Aqui na parte da frente, logo na entrada da loja, tem as roupas E na parte de trás, os tênis, os calçados Vou começar mostrando pra vocês os tênis femininos, mas também vou mostrar os masculinos e os infantis Vocês vão ver que os preços são bem sinalizados É só olhar aqui na plaquinha R$ 59,99 R$ 69,99 Aqui tem opções ainda mais baratas R$ 34,99 Esse também R$ 39,99 R$ 39,99 Tem até aqui, de oncinha R$ 39,99 Esse modelo pretinho também tem o rosa Por R$ 49,99 Por R$ 49,99 Rosa com vermelho Como é que funciona aqui no Outlet? Se você gostou de um modelo, é só procurar a caixa com seu número Por exemplo, o meu é R$ 6,50 Então essa caixa aqui serviria pra mim Esse modelo aqui lindo, R$ 54,99 Chinelo Chinelo R$ 24,99 Tem branco e preto Tem esse aqui dourado também Eu adoro tênis bege Esse aqui tá uma graça R$ 64,99 R$ 29,99 R$ 29,29 R$ 29,29 R$ 75,00 Gostei desse modelo bonito R$ 75,00 Esse aqui Rosa lilás Também gostei Preto R$ 69,00 Pretinho básico R$ 69,00 Outro preto e branco R$ 69,99 Air Max Muita gente gosta desse modelo R$ 129,99 Todo preto E dourado R$ 129,99 Tem esse aqui também R$ 89,99 De cano alto Tem esse por R$ 74,00 Esse por R$ 89,00 R$ 74,00 R$ 84,00 Esse eu achei muito Bonitinho também, R$ 115,00 Mas de todos os que eu vi femininos O que eu mais gostei foi esse aqui R$ 130,00 É um Dunk Low modelo Roxo Tá lindo, se tivesse rosa eu levava Porque eu tô à procura de um tênis rosa Lindo esse Esse é bem diferentão, tem miçangas na frente E o símbolo da Nike tem vários brilhos R$ 130,00 Gostei desse aqui também R$ 85,00 Mas ainda tem 30% de desconto adicional Esse solado Beige, né? Meio amarronzado É bem bonito O rosinha R$ 129,00 R$ 129,00 Air Max E esse aqui também R$ 129,00 Nossa, o amarelo R$ 130,00 Agora tênis que estão aqui na parte masculina Mas que na verdade Ambos podem ser usados pelos dois sexos, né? Por exemplo, eu gostei desse aqui Que tá na parte masculina Mas que se tiver meu número eu posso pegar Lindo esse vermelho da Jordan Vamos ver o que mais tem de Jordan Air Jordan R$ 139,99 Esse modelo Cano alto Esse aqui R$ 119,99 Esse foi o que eu falei que eu gostei Branquinho com vermelho R$ 109,99 Jordan no Brasil é muito caro Muito caro Acima de mil reais, assim Pelo menos os que eu já vi Então aqui sempre vai ser mais barato Esse amarelinho R$ 99,99 Eu não achei o preto e branco R$ 99,99 Esse aqui também é Jordan? É R$ 129,99 E esse aqui R$ 129,99 E esse aqui R$ 129,99 R$ 79,99 E esse aqui também É de basquete eu acho Porque tem uma bolinha de basquete É importante vocês saberem Que os modelos mais famosos da Nike, né? Que estão agora na moda É mais difícil vocês encontrarem aqui no Outlet Por exemplo O Air Jordan tem alguns modelos Mas algumas cores que são mais famosas Não Gostei desse bonito R$ 89,99 Esse Air Max também Esse é cinza com verde Lindo R$ 109,99 Igual O mesmo modelo tem esse preto R$ 130,00 O cinza R$ 119,99 E o branco R$ 130,00 Pro mesmo modelo Dependendo da cor Também tem preços diferentes Nike Vapor Max R$ 169,99 É um dos mais caros que eu vi por aqui Esse aqui também R$ 159,99 É a mesma linha Vapor Max Mais um que eu achei lindo Tem esse detalhe do símbolo da Nike Meio desgastado Lindo R$ 129,99 É muito tênis É muito tênis, gente Muita opção de tênis R$ 69,99 Esse aqui está R$ 109,99 Tem que pegar 30% de desconto adicional R$ 129,99 R$ 64,99 Aqui é parte de corrida RUN R$ 79,99 De vez em quando tem uns achados como esse aqui R$ 29,99 R$ 54,99 R$ 70,00 R$ Infantil Tem muitos modelos assim Para ir para a escola Para a escola Vamos ver os valores R$ 54,99 R$ 54,99 R$ 34,99 R$ 49,99 R$ 34,99 Esse aqui é lilás E esse aqui é azul R$ 29,99 É quase o preço de um dia adulto R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 70,00 E lá em cima o rosa R$ 60,00 R$ 60,00 Além desses tênis todos Que eu mostrei para vocês Aqui no fundão Tem uma área clearance Que tem tênis De vários tipos Vários tamanhos Tem que garimpar Com 30% de desconto adicional Eu confesso que eu não tenho Muito paciência, tá? Mas quem tiver, por exemplo Se achar um tênis por R$ 139,00 No final ele vai sair por R$ 97,00 É bom que aqui eles colocam o preço final É muito difícil você chegar aqui No Outlet da Nike E não encontrar um tênis Que você ache bonito Que você goste Porque são muitos modelos Muitas cores Agora vamos ver se o preço Você vai curtir Bora ver roupa agora Blusas da Nike Duas por R$ 35,00 Vou mostrar alguns modelos Aqui para vocês Tem a só com o símbolo da Nike Lilás Azul Rosa Preta Verde E tem também escrito Just Do It Ou Nike Essas blusas Tem tanto masculina Como feminina Como infantil Tá? Também tem essas áreas aqui Com várias camisas Para garimpar, né? Não tem o padrão É um monte de modelo diferente Tem que procurar o seu tamanho Infantil As blusas Estão R$ 12,99 Casacos por R$ 19,99 Tem toda uma parte aqui De esporte Essas calças aqui Estão R$ 40,00 Os tops Estão com 30% de desconto Então, por exemplo R$ 40,00 Vai sair por R$ 28,00 Vamos ver o preço dos casacos Também está com 30% de desconto Na etiqueta R$ 70,00 Vai sair por R$ 49,00 Esses dois aqui Estão de R$ 100,00 Por R$ 80,00 Calças R$ 44,99 É um tecido mais molinho Shorts R$ 24,99 Esses casacos aqui O preço deles De R$ 75,00 Por R$ 54,00 O shortinho De R$ 25,00 Por R$ 19,00 E essas blusas aqui Estão com 40% de desconto Então O valor é R$ 60,00 Vai sair por R$ 36,00 Tem preta E tem cinza também dela Essas blusas Estão com 30% de desconto O valor dela é R$ 30,00 Vai sair por R$ 21,00 Shortinhos Por R$ 19,99 Brasileiro ama essa loja Eu estou andando por aqui toda hora Não dá licença Oi Nem fala sorry Óculos da Nike Com 30% de desconto Esse aqui está R$ 50,00 Vai sair por R$ 35,00 Meias O Michel sempre compra muito meia Ó R$ 28,00 Vem com várias Acho que vem R$ 6,00 Tem preta também Short R$ 20,00 E a blusa R$ 22,00 E o casaco Vamos ver Está com 30% de desconto Vai sair por R$ 29,00 Boné Está com 30% de desconto De R$ 12,00 Vai sair por R$ 9,00 E não deixe de olhar O livrinho de cupom de desconto Do Premium Outlet Que vocês podem pegar No Guest Service Que fica na Praça de Alimentação Antes eles davam impresso Agora é só por meio de QR Code Você pega ele em forma digital E aqui tem desconto Para várias lojas No Outlet Vou dar essa dica Porque merece Tudo que a gente compra Aqui no Outlet É usando os dólares da Nomad Que é uma conta digital Em dólar Você paga mais barato Na conversão do dólar Do que usar o cartão de crédito E também mais seguro Do que usar o papel moeda O dinheiro em espécie É ótimo Eu não sei como era A minha vida antes De existir a Nomad Porque é muito prático usar É aceito aqui Em 100% das lojas Tem extrato Em tempo real Dos meus gastos Então assim No final do dia Eu sei quanto eu gastei Aqui no Outlet É muito bom Vou deixar na descrição Do vídeo E no primeiro comentário fixado A forma para vocês Abrirem a conta É super rápido E também tem 20 dólares De cashback Não deixem de conferir Eu espero que vocês tenham Curtido muito esse vídeo Deixa muito like Se esse vídeo te ajudou A ter uma noção Dos preços Que são praticados Aqui na Nike em Orlando Se tiver sugestão De outras marcas Outras lojas Para eu fazer tour com vocês Deixa aqui nos comentários Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau